O sistema é uma armadilha que vai te apanhar Pouco a pouco te domina, ele vai te demorar Além não, é para os círicos, basta pagar Mas se você é um fugido, aí o bicho vai pegar Bota-se a lei, bota-se a lei 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 É casa, comida e filhos, e contas pra pagar O cerco vai se fechando e o veneno está no ar Se você for um fusão, vai se deixar levar Mas se você for guerreiro, não vai se entregar Bota-se a lei, bota-se a lei 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL